Obrigado, BJ! Pode cortar o som! Professora Vilma, desculpa, mas tem uma surpresa para a senhora, tá? Aonde a senhora estiver? Eu sei que a senhora está aqui atrás. Eu gostaria que a senhora viesse aqui até a frente do palco, por favor. Tem uma surpresa para a senhora. É, professora Vilma, sim. Nossa grande professora de português. Por favor, vem cá. Vem cá, professora. Não estava nada avisado, né? Obrigado, professora. Por favor, professora, obrigado. E veja que ele lá vai, professora. Passa uma de pós para a professora Vilma aqui, ó. Aonde está aqui? Essas virilhas aqui que vão fazer uma homenagem, professora. Vilma, eu te amo! Vilma, eu te amo! Vilma, eu te amo! Você não fala mais nada, né, professora? Obrigado. Parabéns. Eu te amo! Aplausos Aplausos